Bom dia a todos, boa tarde a todos também. Eu chamo José Manuel Cureza, sou investigador do SES e aqui do meu lado direito está o Reginaldo Nasser, que é professor da PUC de São Paulo, professor das Relações Internacionais e também investigador do INEU, Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos. O Reginaldo é, para além do querido amigo, é também um colega e companheiro há muitos anos das pesquisas que vimos fazendo no SES, nas áreas mais próximas da área das Relações Internacionais e é um visitante muito frequente do nosso centro, da nossa Universidade de Portugal e está agora a passar uma temporada aqui em Portugal e com presença em várias universidades do país e marcámos esta vinda dele ao SES, acho que enfim, marcámos propositadamente para o dia 3, para ser no rescaldo das eleições do dia, do primeiro turno, dia 2, tínhamos a expectativa de que, ou melhor, tínhamos mixed feelings, expectativas em aberto, expectativas em aberto sobre aquilo que poderia ser o clima desta discussão, mas esta era uma das possibilidades que estavam aí em cima da mesa e lá está. E portanto, o que combinámos, para ser agora muito obrigado, o que combinámos com o Reginaldo foi que haveria uma primeira intervenção da parte dele breve, que pudesse ser à volta do tema que está fixado na apresentação, que tem um bocadinho a ver com a questão da política externa, já irei falar um bocadinho sobre isso, mas que depois, como é óbvio, nas circunstâncias deste dia, evidentemente que a discussão vai necessariamente ultrapassar muito os limites da questão da política externa, era inevitável que assim fosse, seria sempre inevitável que assim fosse e portanto não vale a pena estarmos a criar aqui limites artificiais. A política externa é normalmente referida, um pouco por toda a parte, como uma espécie de não política, ou seja, como uma área em que as variações dos governos nacionais, as variações ideológicas, as variações programáticas, as diferenças políticas, não tocam na política externa. A política externa é normalmente referida como aquilo que se chama pomposamente uma política de Estado, como se as outras políticas não fossem de Estado, fossem de outra coisa qualquer, mas portanto é normalmente referida como uma política de Estado e com isso, quem diz isso quer dizer que é uma política que está fora do debate político, que está fora da disputa política. Aqui, entre nós, as pessoas que trabalhamos nesta área das relações interacionais, com intensidades diferentes, com visões, enfim, não necessariamente coincidentes, mas partilhamos uma ideia muito crítica sobre essa maneira de ver as coisas. Ou seja, a política externa é uma política tão disputada como outra política qualquer, e portanto ela é também determinada nas suas prioridades, nas suas escolhas, nas suas referências, é determinada por programa político. E portanto, aceitar uma intervenção ou não aceitar, aceitar uma aliança ou não aceitar, fazer comércio externo assim ou não assim, tudo isso evidentemente que tem a ver com escolhas previamente, enfim, com escolhas plurais, com escolhas diferenciadas. Pronto. E portanto, eu acho que faz todo o sentido, há pouco quando falava com o Reginaldo sobre isto, o Reginaldo estava-se a recusar de uma forma muito agressiva para comigo, estava a recusar-se totalmente a falar sobre a política externa, dizia, isso política externa não existe, enfim, depois consegui convencer o que existe, mas agora, falando sério, estávamos a chegar evidentemente a acordo sobre que a política externa tem a ver com coisas muito concretas a que não se chamam de política externa. Tem a ver com agronegócio, tem a ver com direitos humanos, das pessoas concretas e não de coisas abstratas, tem a ver com isso. Num artigo que uma pessoa, que eu conheço bem, porque sou eu próprio, porque eu não disse muito bem, escreveu aqui há tempos, eu fiz uma pergunta que por acaso acho que faz sentido, que é, quem é o interesse nacional? Porque normalmente a política externa é a política da defesa do interesse nacional. Ok, mas quem é o interesse nacional? Não é o que é, é quem é, as suas classes, quais são os grupos sociais, quais são os setores da população, quais são as linhas da economia, quais são as prioridades políticas que não têm uma política externa. Portanto, quem é a política externa acho que é uma forma de sintetizar isto tudo. Pronto, já disse, portanto, o início da conversa do original, que será um bocadinho sobre isto, mas a vontade do original, da minha, a vossa, seguramente, mais do que nós dois juntos, é justamente a de falarmos sobre, enfim, trocarmos opiniões sobre o que está aí diante de nós, também diz respeito à política externa, mas necessariamente de uma forma mais abertada. Portanto, original, agradeço-lhe muito a sua vinda, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, beleza. O Zé Manal já adiantou, somos colegas, compartilhando também nossas certezas, compartilhando as visões de mundo e é muito interessante o curso da PUC sempre caminhando pari-passo aqui com relações internacionais. foi criado mais ou menos no mesmo ano, eu e o Zé Manuel, antes nos conhecemos, coordenamos o curso com um bom tempo também, fizemos uns projetos, a Daniela, como tem que cá estar, e outras investigadoras jovens, que vem se desenvolvendo aqui, reflexões muito importantes para Portugal e para as relações internacionais em geral. Essa introdução que o Zé Manuel fez, eu acho que ela é muito importante, eu vou me lembrar aqui, tenho feito bastante isso, de um livro, ultimamente pouco citado, do Michel Foucault, que eu gosto muito, chama a palavra e as coisas, e ali obviamente tem um livro mais difícil que o Foucault, e eu não teria competência aqui para desenvolver muito, mas a ideia que ele passa, e tem a ver com o Zé Manuel falou, nós temos uma série de palavras, né, que povoam a área de relações internacionais. E essas palavras, elas têm, já de sempre, mas o efeito de esconder algo, ou de não revelar, ou de não explicitar. Mas as palavras, se a gente fizer a linguagem mais de âmbito marxista, elas carregam a ideologia. Então, quando se diz política externa, e no Brasil mais ainda, é carregado com a questão diplomática. E há isso, né, um outro encadeamento de quem faz a política externa, que é o Itamaraty. Então, quando fala política externa, diplomacia, já, independente da sua sociedade, em relação à interação regional, ela já desencadeia na nossa concepção uma série de elementos, de percepções, de visão do mundo em torno disso. E assim, os jornais e tal, seguem a mesma linha. Então, querem olhar o que está acontecendo na Assembleia Geral da ONU, querem saber o que o ministro de Relações Exteriores disse, né, querem saber o acordo que foi assinado, o tratado, e por aí a forma. Existe essa dimensão? Não tenho dúvida nenhuma. Mas há outra dimensão, escondida. Então, quando o José Manuel falou do nacional, a ideia do nacional, né, ela é uma, eu diria, é uma das principais forças, né, de motivação, de concepção, que circula nesse meio ideológico. E a ela, outras palavras se articulam, por exemplo, defesa nacional. E eu trago aqui algo, por vezes, simples, que a gente pode perguntar, ao estilo socrático, certa feita, um ex-aluno meu, que está trabalhando no Ministério da Defesa, ele pôs uma foto dele ao lado de um caça brasileiro, da Embraer, e se vagoreando disso, né. Aí eu fiz duas perguntas para ele. Defender quem, do quê? Aí ele falou para mim, ô professor Gil, eu estou entendendo muito bem. Não, duas perguntas, uma análise sintática, né. Quem, do quê? Ele falou, ó, depois que eu passar em São Paulo, eu converso com você. Eu acho que ele sentiu, eles não conseguem responder nessas duas perguntas. Para saber, evidentemente, onde nós estamos. Então, isso é um ponto. Então, no Brasil, especialmente, se construiu um estigma, um mito, que os intelectuais, os professores próprios cuidaram de mantê-lo e de reproduzir-lo. O que é essa questão que existe em Itamaraty? Itamaraty faz a política extrema. Há quatro anos, exatamente, eu ouvi de colega de relações internacionais, com a vitória do Bolsonaro, para a gente ficar despreocupado. Porque as relações internacionais, você não vai ver com isso, ele não vai entrar. Então, eu acho que essa, infelizmente, a questão do Bolsonaro, traz de forma clara algo que sempre existiu, que é como o Bolsonaro. Então, inclusive, eu queria ouço uma ideia, por exemplo, que a diplomacia do Brasil, à época da ditadura civil-militária, ela era neutra. E é interessante que os militares, sabiamente, fizeram isso, porque eles escolhiam ministros de relações exteriores do Itamaraty. Então, criaram essa ideia. E o mito é muito anterior, que é o mito do fundador do Rio Branco. O Rio Branco, barão, era um aristocrata, está na República, mas é ele, porque não tem nada a ver com República, monarquia. Então, seja, é um grande mito. E, por vezes, nós, analistas, estudantes, e aí, meditantes, voluntariamente, nós ficamos nesse maranhão. E é muito perigoso para onde ele nos conduz. Quer dizer, isso tem efeitos concretos na nossa vida, na vida pública. Quando houve a entrada do governo Lula, em 2002, em 2003, isso começou a ganhar uma certa dimensão no Brasil, fazer comparações. na época, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, o que é diferente? E, tanto os apoiadores do Lula como o Fernando Henrique, eles, interessante, de forma inversa, mas eles acabavam se reforçando, porque também começou-se a trazer a política externa como se fosse algo, é como se fosse uma política pública, que fosse um instrumento de política pública. E tem vários colegas do Brasil que reforçam essa pesquisa, particularmente, discordam. E eu vou dizer por quê. Então, a política pública, se a gente for a palavra em inglês, é policy. E, no fundo, a ideia da policy, não que ela não exista nessa dimensão, mas ela acaba escondendo, ocultando a policy, que envolve o quê? Valores. Envolve interesses. Envolve questões de classe. Envolve uma série de outras questões ideológicas que ficam, não aparecem. Volto e meia nas entrevistas, eu vou, tá, então, quando vem essa chamada política externa do Bolsonaro, ou até antes, também um outro artifício em denominar a política externa a partir do ministro, que ocupa o cargo. Então, a política externa é do Ernesto Araújo. Ou em outros, também, é do Amorim, que também é um efeito importante, né, de, eu diria, de expiação, porque quando tem algum problema, você tira o ministro. Enfim, você tem uma série de questões em torno disso, mas, de toda forma, o grande ausente disso é a sociedade. Quer dizer, as indivíduas, as pessoas, as classes, os grupos sociais, e todas as questões que dizem respeito a isso. Então, quando, e me lembra, há muito tempo, quando a gente vai para as relações internacionais, tem a chamada demarcação do interno e do externo. Demarcação é essa que, obviamente, é puramente artificial. E a nem ser artificial, como eu disse, ela se presta a algumas coisas. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos a respeito dessa questão que eu estou colocando, vindo para as eleições, e tentar entrar um pouco no tema de forma mais concreta, do que eu estou colocando. Ou seja, se nós, hoje, quando vamos votar, ter uma visão dessa, vou continuar entregando a palavra, da política de Sérgio Bolsonaro, que levou o Brasil ao isolamento. Eu vou começar colocando alguns mitos, e tentar descontruir. Então, isso tem sido corrente. O Bolsonaro, ele participa dos organismos multilaterais, que realmente existiu na época do Lula, despreza as organizações internacionais, ele se coloca frontalmente com os entes internacionais, tal como o Trump também fazia. Eu acho isso incompleto aqui. Então, a gente precisa entender o que está em questão para saber lidar com aqueles que quiserem combater, aqueles que quiserem apoiar. O que absolutamente não está isolado. Eu divirjo completamente. E sobre que âmbito nós olhamos isso? Se a gente olhar, por alguns anos, o Zé Manuel acabou dando exemplo. Ah, do negócio. Onde é que o Brasil está isolado? De forma alguma, o Brasil continua mais que isso. tem ficando um tipo de relações globais mais do que nunca. E isso movimenta a economia do país aqui e de muitos. De muitos países, de muitos grupos que têm interesse. Então, onde está o equívoco? É olhar a declaração de ministro, de diplomata, do primeiro-ministro do Macron, que criticou o Bolsonaro por questão do meio ambiente e tal, passando essa ideia completamente equivocada que as relações internacionais, agora eu já estou tirando política estética, colocando relação internacional e tal, ela se passa nessa dimensão. Então, nós temos dimensões diferentes e deve ter um treino no olhar para olhar. Quer dizer, a gente precisa ter uma cultura política e começar a olhar para essas coisas. Então, não está isolado, há frutamente. Mais do que tudo, há interesses econômicos poderosos no país se sustentam e que investem nisso. Isso é investimento. Para não deixar, voltar a lembrar o Foucault, e chamar para o poder positivo. Não é que não fale, faça, produza. E essa é a situação. Então, portanto, não adianta olhar, por exemplo, para o que diz o Joe Biden. Então, as relações internacionais começou a ganhar um ar de discurso. E agora, olha, lá no Brasil tem gente que faz análise política e o sistema olha no Twitter. Um negócio é acreditável. Isso é andando... É verdade, estou dizendo. É verdade que tem isso. E sobre esse fato também, um pouco anterior, eu lembro uma reportagem, vou citar ela também, por exemplo, A investigação foi muito importante do Lemont sobre o golpe na Dilma. A Dilma, não sei se vocês chegaram a ler, foi uma reportagem muito extensa durante muito tempo. E o que é interessante essa reportagem? Eles seguiram os passos de como que foi se produzindo uma concepção de justiça, de condenação e de avaliação da política por funcionários da justiça dos Estados Unidos. E durante o governo da Dilma. Ou seja, não se passa o nível de relações Estado-Estado-Govendo-Govendo. Então, eram eventos que aconteceram... Depois eu passo essa reportagem. Eventos em Rio Soites, na Bahia, e estavam lá presentes juízes, membros da Polícia Federal, e entre esses juízes estavam saindo muito. Muito antes também. E lá tinha uma alta funcionária da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos e ela dava todos os passos para se fazer a condenação de alguém. E nada em termos jurídicos. Nada. Em termos puramente políticos. Ora, nós estamos diante de algo que faz parte do Internacional. Embora, repita. Não tem nem o ministro, o ministro Celso Moreno não tinha nem conhecimento disso, nem o ministro de Justiça, nem o ministro de Justiça, nem o ministro de Justiça. Por o governo. E o que é interessante dessa reportagem também é que no momento de interpretar aqueles que fizeram a reportagem por não ter essa concepção se equivocaram. Por quê? Porque na hora de explicar, eles explicaram que havia um problema em relação do Obama com a Dilma, que absolutamente não havia. Não havia. o fato estava ali e eles jogaram a interpretação para a política externa. Então, estou dando exemplo também de como a abordagem, a visão teórica, ela é produtiva na medida que ela colhe a investigação, não que ela... Então, assim, já estava explicado de antemão que não precisava nem ter investigação, que era um problema por vão. Uma outra questão também que eu vou trazer aqui é da consequência da Lava Jato. E eu gosto também sempre de me colocar no espelho analítico. O que eu estava falando? Eu me lembro bem. Minha mulher é engenheira e quando começou a Lava Jato, minha grande sacada de herança marxista, mas de segunda categoria, ela ia dizer o seguinte, isso não vai dar nada. Por quê? Vai. O cara está processando as maiores corporações do Brasil e do mundo e ainda querendo dar aula para a minha mulher, abriu o jornal e falou assim, olha aqui a propaganda, quem mantém o jornal? São essas corporações. O que aconteceu? Foi adiante. Os fatos estão lá e eu posso... Então, qual é a hipótese? ou realmente o espírito do Montesquieu se realizou no Brasil, o lado Aristóteles, ou, qual é a pergunta básica? Tem a competição de alguma outra. Que é isso que eu comecei a investigar. E ao investigar isso, repito, quando vem a interpretação de política externa, onde que ela vai cair de forma equivocada? Ah, quem fez foram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é uma nação, una, que tem uma pessoa que... Por que que aconteceu as empresas chinesas? E atrai também. Atrai também. Os colegas. Atrai empresas chinesas, portuguesas, espaios e outras. Por que esse nível transnacional? Então, agora já estou denominando transnacional, ou de inter-societal. Quero te cuir na sociedade que ele é mais... Ele é real, ele é forte, ele é concreto, mas ele é mais difícil de se perceber. Vamos botar, eu diria, o grande tema, a grande questão ideológica que envolve a nossa sociedade brasileira e as outras sociedades do mundo, entre outras questões, a verdade deixa de ser que é a questão ambiental. A questão ambiental é tudo o que ela envolve. As terras indígenas, o pagasal do Perno, agronegócio, mineração, enfim, madeira, você tem uma série de questões que se articulam no material e acaba dando um perfil de uma aposta de um grupo de pessoas que apoiam um tipo de governo que dá vazão para isso, instrumentaliza essa questão. e que isso não vão ver no Itamaraty. Não vai aparecer no Itamaraty, não vai aparecer no Ministério de Relação Segura. Então, nós devemos olhar isso para outros lugares. Essa questão de canalizar a polícia acaba despolitizando o debate, como se fosse uma questão puramente técnica ou até de não cortesia, porque a hipomacia é tudo que foi corteja e tal, o Bolsonaro é um grosso. Então, por vez, já vou finalizando, mas por vez, uma posição pretensamente crítica acaba desviando o alvo. Não é essa a questão. O alvo é o outro. Nós estava falando aqui do interior de São Paulo, onde eu nasci, Galapá, Lula, Galo Lula. Por conta cidade. Claro, Ribeirão Preto, o espaço geográfico, territorial, para dizer que é municipalidade, ele se articula por São Dias com outros espaços, com a Amazônia, tudo que você tem. Um tipo de articulação que projeta internacionalmente. Eu sempre, na graduação, os exemplos são aqueles que mais soltam aos olhos. E é interessante o uso dos liberais quando é interesse usar o diagnóstico dos liberais, essa avaliação conservadora não aparece. Eu lembro de uma passagem do Riqueza das Nações do Adalimir, onde ele diz, mais ou menos assim, tem uma pessoa que cria ovelha, aí tem alguém que compra a lã, aí tem um outro que dá o tratamento, na lã para ser vendida, aí passa pelo Mediterrâneo e tal, chega na Inglaterra, na Inglaterra vai para a fábrica, aquilo vira camisa. O que o quadro mesmo dizia? Todos eles estão relacionados entre si, embora não se conheçam. Então você tem uma rede de articulação, que é o mercado, que se completam e foi que é o mercado. Então, portanto, citou, é internacional não por opção, não é uma... E isso é a sociologia, montou uma estrutura, ah, eu vou me isolar do mundo, não é uma declaração que vai acontecer. Ainda por vez, ah, o Trump é a isolacionista. Eu tive a ocasião na minha pedra de doutorado de estudar uma parte, um momento, isso é importante, quando, pós Primeira Guerra Mundial, o Drew Wilson, que ele aderia à Liga das Nações, os conservadores foram contra. O termo que se usou para designar os conservadores era de isolacionismo, mas nunca foi isolacionista, os Estados Unidos estavam, intensificou as suas relações com o mundo, mas é porque não participou da Liga. Então, essa é uma visão que os liberais contrapõem aos conservadores, participação ou não de organismos internacionais. E até hoje nós somos amarrados nisso. Às vezes, eu sou meio enfático naquilo que eu falo, mas é provocar. Mas alguém chega lá, sempre aparece para estudar Direitos Humanos na OEA. Não tem obra de ficção científica que exista. Ninguém sabe onde fica a OEA e o que acontece com aquilo. Então, Direitos Humanos onde é? Na Amazônia, mas não é ela. Ela está louca. Ou está cheia de estudo no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tem gente que estuda a votação. Ou seja, criou-se uma abstração institucionalista e a realidade escapou. Como dizia o Foucault, as coisas. Outro dia, uma professora estava comentando que ele perdeu e eu falei, golfe, péssimo. A pergunta dela é importante, foi o seguinte, por que você usou a palavra golfe, péssimo? Poderia ser apenas golfe. Pode. Poderia ser golfe arábico. Também. Não, qual o problema? Eu disse a ela, escuta, tem uma coisa lá, um espaço. Tem? Estamos de acordo. Esse espaço tem população, tem gente lá? Tem. Você sabe onde fica? Sei. Então, está bom. Tem recursos lá? Tem. E esse espaço, as populações, esse recurso gera conflito? prontão, de acordo, você é péssimo, você não é, não estou nem aí. Então, as áreas de acadêmica, disciplina, disciplinar o conhecimento, não deixar ele escapar. É claro que a gente tem o foco, mas a disciplina é justamente não permitir isso. Estou concluindo, mas lembrando, eu gosto de lembrar esse caso, foi com o ex-ministro Celso Áfrio. Muito interessante isso. Foi público e tal. Foi, 2008, 70 anos, da declaração, 60 anos, da declaração dos direitos do homem e tal. E o Celso Áfrio, foi o primeiro a falar. Então, ele saldou a carta, falou do Truman. Eu não aguardei, na minha palavra. Espera aí. É... é outro trume, né? Um pouco antes, o que ele fez? Ele autorizou a bomba de Hiroshima na segunda-feira, ou terça. Eu voltei, é o que era o trume. Ele assentou um dia, comi lá um bacon, e tal, assinou. Três dias depois, ele assinou Nagasaki. e um pouquinho depois, ele assinou a declaração dos direitos humanos. Eu não vou discutir isso, a declaração dos direitos do que o Truman assinou. Quer dizer, pela disciplina, se cai numa prova, não é provável, porque direitos humanos não tem nada a ver com bomba de Hiroshima. É verdade, mas a realidade tem. Que é isso que importa, né? Então, ou seja, é todo esse linguajar que eu acho que a gente tem que captar para entender bem melhor, inclusive, o que se passou com essa área internacional nesse, está todo, mas nesses quatro anos do José Bolsonaro. E agora é a última mesmo, mas a gente vai conversando. Que há, você vê, por lugares diferentes você trata. Eu gostava muito de assistir a CPI, da política. Eu ficava o dia inteiro ouvindo. e o que apareceu na CPI da política? Então, no Twitter, a China era o demônio do bolsonarista, que é o front stage. O backstage, apareceu na CPI da política. Dinheiro, grana. Eles estavam negociando com a empresa, com outra empresa chinesa, para oferecer lucro, dinheiro, propina. Ponto. Então, não tem ideologia. Ou seja, embora não adote os princípios de interpretação de realismo, por vezes, a gente não pode esquecer a questão do realismo. que também não existe. Então, não é ideologia versus interesse. Elas, por vezes, pode ter alguma divergência, por vezes, sobrepõe, e por vezes, um fica na frente e o outro, e o outro, convenientemente, e o outro, alocado de outra forma. Então, seja, é para isso que eu acho que é isso internacional e desfazer um pouco essa mentalidade. E isso, já havia comentado com pureza, quando eu ia falar, ó, é uma fala acadêmica, mas acadêmica que tenha respaldo, que tenha sentido para as pessoas que são de todas as áreas. E eu, quando é possível, tenho feito isso no Brasil, conversando com movimentos sociais, sindicatos, para trazer o internacional. Por quê? A direita no Brasil se internacionalizou há muito tempo e a esquerda se tornou não é nacional, é provinciana. A esquerda do Brasil é provinciana. E é isso, um dos efeitos são esses que nós estamos vendo. Quer dizer, a organização, a preparo, de articulações internacionais e tudo mais. Então, trazer um pouco esse debate do internacional que eu acho que cada vez mais se torna parte das nossas vidas, da sociedade e principalmente hoje no Brasil, no caso, já citei aqui, em território de demarcação indígena, principalmente a questão da mineração e do agronegócio. Tá bom? Mas, vamos ampliar o debate. Obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.